E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta a Canonave, muito bem, já estamos de volta com mais um vídeo desse World Master Story. Pensei que o áudio tinha dado ruim, mas não deu não, tá bom. Muito bem, eu vou voltar pra raid de hoje, hoje vai ser um vídeo de raid, porque hoje vai ser um vídeo especial. Eu consegui chegar a pontuação de 1 bilhão de pontos, galera, exatamente isso. Cheguei a 1 bilhão de pontos hoje, nas minhas duas primeiras tentativas da raid. Então eu quero fazer as duas últimas aqui em vídeo pra vocês, galera. Pra vocês verem aqui a pontuação de 1 bilhão de pontos aqui na área, galera. Espero conseguir. Muito bem, então essa é a equipe que eu usei. Vamos cruzar os dedos pra conseguir 1 bilhão de pontos agora e vambora. Vocês estão vendo lá embaixo, minha melhor pontuação é 1 bilhão, 38 mil, 700 e alguma coisa pontos aí. Vamos ver se eu consigo mostrar esse vídeo pra vocês, não é? Espero que sim. Eu nem quero bater recorde aqui. Pra mim, só... Conseguir 1 bilhão já tá valendo nesse vídeo aqui. Beleza. E óbvio, já que você é justamente no chat de raid mais fácil. Eu tô melhorando, galera. Eu tô melhorando. Eu tô ficando mais forte, como vocês estão vendo. O próximo vídeo vai ser um vídeo de raid. Não raid não, de Slash Infinito. Você volta a Bell que é igual a no Slash Infinito agora, né? Consegui ela, vamos usar a no Slash Infinito, não é? Vamos lá. 400 mil pontos, bilhões de pontos, melhor dizendo. Vamos lá. 600 milhões. 600 milhões. 600 milhões. 600 milhões. Vamos lá, vamos lá. 700 milhões. 700 milhões. Chegando a 800. Inscreva-se! E um bilhão, pronto, você já viram agora, maravilha, consegui fazer esse vídeo. Agora, se eu vou bater o meu recorde aí de um milhão e de 78 mil, eu não sei. Bem, dessa vez eu não bati não, mas tá beleza. Hum, duas partes de quê? Interessante. Muito bem, vamos de novo. Bem, vamos ver agora se a gente consegue bater o meu recorde. De um bilhão de pontos, vocês já viram que eu fiz, maravilha. Aproveitar então no nosso planejamento futuro. Bem, eu pretendo comprar uma barra de ouro na loja de ano novo. Isso vai me ajudar a dar um up no meu equipamento e ir pro próximo nível. Beleza. Se por acaso eu não conseguir juntar as moedas de ano novo o suficiente pra comprar a barra de ouro, eu vou comprar trivios de 4 folhas, porque dá chance de dropar a barra de ouro lá também. Beleza. O meu foco agora é comprar a barra de ouro, pra eu conseguir um bilhão de moedas de dinheiro, pra eu poder ficar upando meu equipamento. Pra eu poder fazer com as coisas mais difíceis e ser um pouco mais competitivo no jogo. Beleza. Então a loja de ano novo eu vou usar pra esse sentido. Eu tô bem de personagem, não preciso ficar indo muito atrás de ticket de 5 estrelas não. Beleza. Eu posso conseguir o ticket de 5 estrelas em caixa de raids. E quando eu passar do andar 50 na torre, eu vou conseguir um novo ticket também. Exatamente. Na torre sombria eu tô no andar 50. Preciso ficar um pouco mais forte pra conseguir passar daquele andar 50. E aí eu vou conseguir um ticket e se eu conseguir avançar um pouco mais. Lá também tem barra de ouro. Então o meu planejamento é esse. Beleza. E como eu vou conseguir nas barra de ouro, eu também vou conseguir ficar bem mais forte no jogo. E aí já ir pro pelotão de elite, podemos dizer assim. Porque por enquanto eu tô no pelotão intermediário, podemos dizer assim. Nem tão fraco, nem tão forte. Então esse é o meu planejamento pra poder ir pro pelotão de elite, podemos dizer assim. Pra já começar a ligar nas ligas superiores, que é liga 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estela. Então esse aqui é onde o pessoal bravo tá mesmo. Nesse tipo de liga aí. Se eu conseguir chegar nesse tipo de liga, aí eu já vou ter considerado jogador bom nesse jogo aqui. Beleza. Por enquanto eu tô intermediário. Eu tô no PVP na liga nível 1 por enquanto. O negócio lá já começa a ficar mais estreito. Então é isso aí. Eu tô evoluindo aí aos poucos. Então, vou me informar quando esse evento de ano novo vai acabar. Pra eu ou eu comprar a barra de ouro, que vai demorar um pouquinho. Porque é 12 mil de barra de ouro. Ou então os trevos de quatro cores. Vocês podem deixar aí sugestões nos comentários. De que que eu compro então. Ou os praforos pra comprar a barra de ouro ou os trevos de quatro cores. Os trevos de quatro cores são mais baratos. Eu já tenho 15 acumulados sem comprar nada. Sem gastar nenhuma das moedas de ano novo. Então se eu comprasse todos os 40, eu teria 55 trevos de quatro cores. Seria interessante, cara. Seria muito interessante mesmo. Vamos lá, campada. Resiste mais um pouquinho aí. Resiste mais um pouquinho. Isso. Até ela for aturar. Que aí eu acho que dá pra quebrar. Vai ter mais um recorde aqui. Será que dá? Ah, hum, sei não. Hum, será que dá pra bater recorde? Será que dá pra bater o meu último recorde aqui? Ih, não vai dar não. Vai dar não. Vim lá que já morreu, não deu não. Mas tá bom. Um bilhão de pontos. Você me veio fazer um bilhão de pontos aqui. Tá bom. O vídeo já cumpriu seu objetivo. E muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. E até breve. E aí E aí Obrigado.